Meus amigos, nós estamos saindo agora de Codó, rumo à região do Bacabal do Berilo, onde nós estaremos lá, levando para a comunidade, a importância que tem de termos um deputado estadual para o município de Codó. Nós vamos levar mensagem de esperança do nosso deputado Pedro Neres, do nosso deputado federal Ed Lásio e do nosso governador Brandão. Vamos conosco, vamos com a gente! A primeira parada nossa é aqui no povoado Sororoca, estamos exatamente na casa do meu querido amigo Pirrita. Pirrita, eu quero primeiro lhe agradecer pela receptividade que você está tendo para comigo e os nossos candidatos a deputado Pedro Neres, Brandão e também o nosso companheiro Ed Lásio. O que você tem a dizer a respeito desse apoio a doutor José Francisco? É, rapaz, a gente tem muito a que agradecer pelo prefeito que está aí trabalhando, né? E você é um dos representantes aqui da nossa comunidade, né? Já tem nos dado uma força e espero que eles tenham mais trabalho a fazer com a gente, né? Estamos aqui, firme e forte, estamos na luta. Obrigado, Pirrita. E vamos juntos! Continuando nossa visita de hoje, eu agora me encontro no povoado Bacaba. Estou aqui ao lado de alguns amigos, inclusive estou com o meu amigo Diva e meu amigo Zé Garcia, que são lideranças também amigas aqui da localidade. Diva, o que você tem a dizer a respeito dessa nossa visita? Porque nós estamos aqui em apoio ao deputado Pedro Neres e ao deputado Ed Lásio e o nosso governador Brandão e também o nosso senador Flávio Dino. Primeiro de tudo, eu quero dizer o seguinte, a verdade. Valdeque, tu é uma pessoa que não carecia nem tu ter vindo aqui para falar nisso. Obrigado, Diva. Porque tu é uma pessoa bem-vinda aqui toda hora que tu vir. Que aqui tudo o que nós temos aqui, nós temos um dedo teu. Eu me lembro demais naquele dia que nós estivemos aqui, tu mandou nós fazer um vídeo aqui para mandar, para fazer a nossa estrada aqui e foi atendido através do teu nome. Isso aí foi a nossa, a melhor glória de nós. Depois, o negócio do poço, tu teve teu dedo lá também. Isso aí nós temos muito a agradecer em teu nome, Valdeque. E hoje nós estamos em outra política, para deputado, governador, senador, deputado federal e presidente da república. Como tu falou, o Pedro Neres, eu não conheço ele, mas conheço muito o pai dele, é médico atuante daqui. Mas, por o que eu vejo falar, é um bom rapaz e eu quero que ele, que eu não vou apanhar uma pessoa, se o Valdeque e o Vitória ser uma pessoa aqui, uma pessoa irresponsável, porque eu sei que ele é responsável, vai assumir o compromisso que ele vai assumir com a gente. E eu peço, porque ele olha para a nossa comunidade e traz recursos, lá na Assembleia Legislativa, lá em São Luís, para ajudar a nossa comunidade. Eu já me encontro aqui, no povoado Bom Jesus. Agradecer aqui a receptividade dada pelo seu Clemente, que é um ex-presidente, mas ainda faz parte da diretoria, da nossa querida amiga Conceição, do amigo Dadal, enfim, com todos os amigos que fazem parte desta comunidade. Todos, irmanado com o mesmo propósito, ajudar que Codó tenha êxito. Nós precisamos de um deputado que represente, de fato, o município de Codó. E vamos logo mais conversar. Eu quero aqui só agradecer a todos, deixar o meu abraço e pedir que Deus, através do manto de Nossa Senhora, cubra a família, a casa, a vida de cada um de nós, para que nós tenhamos sempre saúde e que nós amemos um aos outros. Porque nada sem amor cresce, nada sem amor flui. Portanto, obrigado e vamos aqui agradecer aos nossos amigos que estão aqui conosco. E assim, encerramos todo o nosso trabalho de hoje à noite aqui no povoado de Bom Jesus. agradecendo todas as nossas lideranças aqui da região, junto conosco. Vamos estar sempre juntos e contamos com o apoio de todos. Vamos ir lá com Pedro Neres, 55333, Ed Lazio, 55333, Brandão 40, Lula 13 e o nosso Flávio Dino, senador. Música